Olá rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu não vou perder muito tempo na introdução aqui não, porque tem muita coisa para a gente destacar da nossa atuação defensiva ontem. Hoje vai ser esse o tema do Parda Usada. Convido vocês a acompanhar o vídeo até o final, comentarem aqui sobre o que acharam da atuação do Atlético, atuação de todos nesse processo de se proteger e sair em velocidade, que também foi uma tônica da partida. Então vamos embora para o sprint, porque realmente tem bastante coisa para falar. Foi uma atuação bem rica nesse quesito, sabe? Então vamos embora. E mostrando o primeiro print, a gente vai falar sobre a estrutura defensiva do Atlético ao longo do confronto, ou pelo menos na maioria do tempo que atuou com o seu time titular. Você tinha três jogadores à frente, seus três jogadores mais ofensivos acabavam sendo Nicão, Kaiser e Terence. Eles variavam ali. Em muitos momentos a gente tinha um Renato Kaiser compensando a falta de intensidade de Nicão e Terence na fase defensiva e a gente vai ver isso de maneira mais clara. A gente tinha Eric e Cittadini ali no meio campo como dois guerreiros para dar combate a toda a estrutura de meio campo do Flamengo, que em alguns momentos tinham três jogadores e em outros momentos tinham quatro jogadores, mas na maioria das vezes era um processo ali que o Flamengo buscava superioridade numérica e conseguia superioridade numérica. E naturalmente a gente via ali também a linha de cinco defensiva com os três zagueiros e os dois alas sempre tentando deixar essa última linha muito forte. Beleza? Então essa era a estrutura defensiva do Atlético. Agora a gente vai entender alguns mecanismos que a equipe tinha. E esse é o lance do primeiro gol. Logo cedo o Atlético consegue abrir o placar, né? E o Diego Ribas nesse lance recebe de costas, aí tem um grande pulo do gato. Como eu falei, o meio campo do Atlético tinha menos gente, mas o meio campo do Atlético tinha mais intensidade. O Cittadini, ele vai para a disputa com muito mais força, com muito mais competitividade que o próprio Diego Ribas consegue roubar a bola, se apresenta para construir ali junto com o Nicão, junto com o Marcinho e a bola acaba sendo sobrada ali para o Renato Kaiser sofrer o pênalti. Mas aí fica a questão. Não necessariamente é uma situação de posicionamento, sabe? Mas é uma questão de como você se comporta. Então, o Leo Cittadini, que foi um dos destaques da partida, se comportou muito bem. E acho que esse primeiro gol demonstra isso. Em outros momentos foi o Eric, que conseguia interceptações, que conseguia desarmes. Mas o meio campo do Atlético precisava ter essa intensidade, ter esse volume. Senão seria facilmente dominado. E eu acho que desde o Jodida, ele já tinha entendido isso no segundo tempo, quando a gente vê lá na Baixada, Cittadini e Eric começarem a crescer, começarem a jogar mais bola, sabe? E agora a gente vai ver um mecanismo que funcionou muito bem. Aqui a gente vê o Abner saltando pressão. E a gente vê, em alguns momentos assim, um 4-4-2, um 4-2-4. Porque você tem Nicão e Terence por dentro. Você tem Kaiser e Terence por dentro. Você tem Nicão lá do outro lado. E o Abner preenche esse canto esquerdo aqui para tentar pressionar o Isla. Assim como foi no lance do primeiro gol, uma pressão bem feita foi uma tônica da partida inteira do Atlético. Foi uma procura da partida inteira do Atlético. Sempre está pressionando, sempre está dificultando o jogo do Flamengo. E o Abner, em vários momentos, subiu essa pressão e subiu muito bem. Mas para ele subir essa pressão, a gente vai ter que ver o que acontece lá atrás, sabe? Porque, beleza, ele virava quase um atacante. Mas o Nico virava esse lateral esquerdo. Eu acho que nessa câmera aberta fica muito claro. Você tem o Marcinho por um lado, o Pedro Henrique e o Thiago Eliano na zaga. E o Nico como seu lateral esquerdo. Eric Cittadini de volante, o Terence mais à frente. Nicão e Abner abertos e o Kaiser na frente. Então, defensivamente, essas subidas do Abner, não só na fase ofensiva, faziam o Atlético mudar de esquema tático. Isso também pela permissividade que o Nico traz para o nosso jogo de ter essa alternância sem mudar o esquema tático. Então, o que a gente já viu? Um Atlético tentando pressionar. Um Atlético alternando muito esquemas táticos. Então, isso mostra também um trabalho muito sólido. Dois jogadores, que existia uma sincronia. Enquanto um sobe, outro cobre. Enquanto um vai lá, pressiona. Outro dá essa contenção. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Então, existia uma ideia muito clara. E também mérito muito claro da comissão técnica, que em alguns momentos recebe muita porrada. Mas Valentim, Autor e Lazzarone, eu não sei, fizeram mais um grande trabalho nesse jogo contra o Flamengo. A gente vai ver algumas questões ainda do primeiro tempo, que eu achei extremamente importantes a gente trazer para cá. Na primeira partida, a gente falou muito do espaço na entrelinha. Que no primeiro tempo, Eric e Cittadini iam pressionar e tomavam muita bola nas costas. Sabe? Ofereciam muito espaço nas costas. Nesse jogo, o que aconteceu? E eles se aproximaram mais da linha defensiva. Em vários momentos, eles encurtaram esse espaço de entrelinha. E você não via os jogadores do Flamengo tendo essa capacidade de trabalhar. O Andréas teve que abrir lá do outro lado. Olha o posicionamento do Andréas. O Andréas virou um pala esquerdo, o jogador, pelo lado esquerdo. Porque, por dentro, ele não encontrava espaço. Mas um grande jogo da dupla Eric e Cittadini. E, sabendo do desligamento do Richard, dá uma tranquilidade muito aliviante, não sei se existe essa palavra, em relação às finais que a gente vai disputar. Porque agora são duas finais. E agora a gente sabe que a gente pode contar com essa dupla de volantes. Porque, na teoria, a gente perdeu um titular bem importante. Agora a gente vai falar de Pedro Henrique. Um Pedro Henrique que volta a jogar muito futebol nesses confrontos contra o Flamengo. E foi um cara que, em alguns momentos, ocupou um espaço de lateral direito. Não sei se lateral direito ou propriamente dito. Mas, quando o Marcinho subia para pressionar, principalmente o Andréas. Porque o Flamengo... Deixa eu mostrar aqui com as mãos. O Flamengo dobrou a marcação. O Flamengo trouxe o Bruno Henrique um pouquinho mais para dentro. E botou o Andréas aberto. Então, não dava para o Marcinho ficar no Bruno Henrique que o Andréas ia ficar livre. E o Andréas, sem pressão, naturalmente poderia criar. Então, o Marcinho subia. Não deixava o Andréas avançar, chegar perto da área do Atlético. E o Bruno Henrique tentava atacar a profundidade. Mas, nesse ataque de profundidade, o Pedro Henrique fazia perseguição. Nico e Thiago Heleno equilibravam a zaga. O Abner também fazia essa composição da linha de quatro. Então, você tinha uma zaga completa. Não tinha um latifúndio de espaço sobrando na sua grande área. Nico e Thiago Heleno fizeram grandes jogos também. E o Pedro Henrique ia lá incomodar o Bruno Henrique. O Pedro Henrique ganhou vários e vários duelos do Bruno Henrique. Então, acho que esses foram os principais quesitos do primeiro tempo. Pedro Henrique muito bem. Os volantes muito bem. Abner e Nico funcionando de maneira muito clara do lado esquerdo. E uma estrutura muito bem formatada, muito bem explicada para os jogadores executarem de maneira muito clara também. Agora, a gente vai ver um fator que alternou o jogo e levou muito perigo para o Atlético. Que foi a entrada do Michael. Aí, qual é o grande pulo do gato nesse quesito? A estrutura tática do Flamengo mudou muito pouco. Porque esse posicionamento do Michael era ocupado pelo Andréas. Que agora o Andréas está no meio campo. Mas é a característica do grande pulo do gato. Porque o meio campo do Flamengo começa a ter um cara que acelera mais o jogo. Que é o caso do Andréas. Que a torcida do Flamengo até já vinha pedindo o Andréas nesse posicionamento. Onde ele rende mais. Onde ele tem capacidade de tal ritmo da partida. E o Michael vem para o lado do campo. Enfrentar o Marcinho. Fazer essa dobra com o Bruno Henrique. Só que o Michael é um cara de drible. O Michael é um cara de um contra um. E naturalmente vai trazer mais problemas para o Marcinho. Enquanto o Andréas é um cara mais construtor. Então o Andréas ia buscar um passe. O Andréas ia buscar uma enfiada de bola. Só que agora o Marcinho tem um problema. E o Michael levou problemas para o ataque do Atlético. Para a defesa do Atlético. Só que o Santos conseguiu ali num momento importante intervir. Essas circunstâncias. Agora vamos ver mais um fator que eu achei muito bem sacado do Renato Gaúcho. Renato foi vaiado. Renato foi criticado. Mas o jogo dele não foi tão ruim não. Sabe? Agora a gente vai ver isso aqui. O que é isso aqui? Felipe Luiz subindo. O grande destaque é o Felipe Luiz subindo. Porque a gente já tem a dobradinha Bruno Henrique e Michael. Dando volume para esse lado esquerdo. E preocupando a defesa do Atlético. Sabe? A grande questão é. Felipe Luiz subia. Era mais um homem nesse processo. Sabe? Fazia o Nicão acompanhar. E a gente sabe que o Nicão defensivamente não. É um cara que mostra muito a capacidade de fazer esse acompanhamento. Sabe? Então no final das contas existia mais volume do Flamengo por esse lado esquerdo. O Luiz Souza alertou isso a gente ao longo do jogo. Tanto que o Renato tira o Felipe que é um lateral mais base. Um lateral mais construtor. E bota o Ramon. O Ramon é um cara de mais força física. Sabe? Então o Flamengo queria ter superioridade numérica por esse lado esquerdo. Para conseguir desenvolver melhores jogadas. E acho que foi o lado até que conseguiu levar mais perigo. Mas a defesa do Atlético também controlou bem ali em várias situações. Um fator interessante. A gente vinha batendo na tecla em vários momentos. Que o Flamengo era um time muito forte na transição. Eu acho que no primeiro momento ali do Renato como treinador do Flamengo. Até era. Até era o ponto de destaque assim. Da equipe. Como as transições facilitavam o jogo do Flamengo. Chegar rápido no gol adversário. Ter facilidade para criar jogadas, cenários. Enfim. Só que o Atlético subia a marcação. E tentava romper essa jogada no meio campo. Quantidade de bola que o Thiago Heleno cortou no meio campo. Não foi pouca. O Thiago Heleno, o Nico. Todos subiam a pressão muito bem. Seja numa bola quebrada pelo Flamengo. Seja numa bola longa. Ou seja em passes curtos. Sabe? A intenção era não deixar esse jogo chegar mais perto do Santos. O próximo print a gente vai falar sobre uma marcação mista. Por exemplo. O que significa marcação mista? Você vê aqui. Os três atacantes do Flamengo. Michel, Bruno Henrique e Gabigol. Os três com marcação individual. Você vê o Abner aqui meio de olho no Isla. Marcinho meio de olho no Felipe Luiz. Só que essa marcação por zona aqui no meio campo. Sabe? Você tem os jogadores do Atlético tentando fechar linhas de passe. Não são os jogadores do Atlético criando... Não são os jogadores do Atlético criando cenários de longas perseguições. As perseguições aconteciam na última linha. Não na linha de meio campo onde o time tentava só cercar. Só marca a bola. Para explicar de maneira bem grosseira é mais ou menos por aí. Marca a bola ou marca o jogador. Marcação individual. Você marca o jogador. Marcação por zona. Você marca a bola. E para terminar destacar um comprometimento absurdo de um dos caras que eu acho que a gente pode elogiar mais que esse tal de Renato Kaiser. Que partida o senhor Renato Kaiser fez. Em alguns momentos entrando na nossa área para ajudar. Voltando mais que Nicão e Terãs. Então foi um jogo assim que o Kaiser ajudou. E ajudou bastante. Então no final das contas acho que a gente pode falar. O melhor ataque do Atlético foi a defesa. Foi o que fez o Atlético sempre ter muito espaço. Porque o Atlético estava afundado e tinha espaço para essa transição. E no final das contas partida muito boa do Furacão. Partida que bota o Atlético em mais uma final. Mais uma final que a gente vai ter que saber se defender muito bem. Seja contra o Atlético Mineiro. Seja contra a equipe do Bragantino. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.